E aí meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Meus amigos, meu nome é Elias Moraes, você está no canal Elias Areia Se você pretende conhecer Porto de Galinhas Quero te avisar que você está no canal certo, meus amigos, certo Então, desde já, se inscreve aí no canal Aproveita aí, antes de assistir o vídeo, já dá seu joinha aí, entendeu? Senta o dedo no like pra me ajudar Que é uma das coisas mais importantes no canal, é o like, gente Fiquei sabendo que cada like que você dá no vídeo O YouTube recomenda o vídeo pra mais pessoas, ok? Pessoas não inscritas, então peço a você sua inscrição e seu like Para que você fique por dentro de tudo que acontece aqui em Porto de Galinhas Você está no canal top das galáxias, beleza, meus amigos? Oi, gente, eu estou aqui em Maracaípe Dá um quilômetro e meio lá do seliporto de Galinhas Vim aqui, ó, minha bicicleta tá feia novinha Vim nela aqui, vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui de Maracaípe, beleza? Fica comigo até o final do vídeo Vamos que vamos Amigos, quero lembrar vocês que aqui em Maracaípe também, gente Tem algumas pousadas Não postei nenhuma pousada aqui ainda, gente, aqui em Maracaípe Ok, gente? Porque eu sempre tenho dado uma dica, o seguinte Se vieres a Porto de Galinhas, gente Fica hospedado no centro de Porto de Galinhas, entendeu? Centro você vai economizar bastante, ok? Porque aqui a estrutura aqui não é tão boa como Porto de Galinhas E se você ficar hospedado aqui, com certeza você vai querer ir no centro à noite E aí se você não tiver de carro, gente, você vai ficar gastando com Uber e com táxi Ok, gente? Mas tem algumas pousadas aqui, eu não postei nenhuma ainda Mas tem vários vídeos aí dando dica de bastante pousada Todas, todas no centro de Porto de Galinhas Mesmo assim, vou mostrar pra você um contato aqui que eu encontrei aqui, ó Que aluga esses suítes e kitnet Entendeu, gente? Mesmo assim, mostrei pra vocês um contato aqui De repente, né? Mas eu vou mostrar pra vocês, gente Ali a praia, o Coqueiral Ali, gente, tem um espaço ali Pra quem vende aqueles treles, gente Quem vende treles, tá ligado? Bem legal ali, ó A galera fica mesmo, se reúne E é bem bacana Mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês a praia de Maracaípe Olha só, gente Que bacana, né? Que legal Essa praia aqui De Maracaípe Gente, ela não é muito boa para o banho, viu? Tem muita onda aqui Aqui tem até um arquibancadal fixo ali Que eles fazem aqui Campeonato de surf Gente, aqui esse espaço que eu falei aqui, ó Olha o tanto, gente, de Home, né? Como chamamos aqui De Homes, né? Eu acho que é esse o nome Aí fica essa galera aqui, ó Eles montam a barraca Entendeu? É um espaço mesmo pra ele aqui Eu achei que deve ter água Não tem informação Vou perguntar Se é que deve ter água Não tem nada, né? Mas deve ter uma luz aqui Pra eles utilizarem à noite Mas é bem legal, gente, ó A guarda municipal Sempre ali fazendo a segurança Né? Lugar tranquilo Mas sempre bom ter a presença Da guarda municipal Auxiliando os turistas aqui, né? E dando aquela sensação de segurança Aqui, gente, que é os famosos coqueirais De Maracaípe Olha só, gente Os bugs param ali, ó Na hora que entra Pra registrar a passagem aqui nesse Nesse setor aqui, né? Que tem os coqueirais Muito show, né, gente? Show Vou ali na beira da praia Mostrar pra vocês Mais informação aí pra vocês Agora é bem legal, gente Maracaípe também Como é próximo de Porto de Galinhas Legal você dar um pulinho aqui Muito show Ali na frente aqui Seguindo aqui reto aqui Onde eu mostrei o Ecotener Do nosso amigo lá Acho que é Rafael Nosso amigo Rafael O Ecotener Meu amigo Rogério Está lá com sua esposa E aqui estamos, gente Na praia de Maracaípe Olha aí, ó Os guarda-mar Salva-vida Não sei como vocês falam Esse estado, né? Salva-vida aqui Pessoal que cuida aqui Da segurança Então lá no fundo Tá a galera surfando lá, ó Ali é o Pontal do Maracaípe Ali é bem visitado ali Não mostrei lá ainda Não tive tempo de ir lá ainda, gente No Pontal do Maracaípe Mas aí está Essa belíssima praia, gente No litoral sul do Pernambuco Que vai agregar bastante A viagem de vocês Quando vocês vierem A Porto de Galinhas Não deixe de conhecer Logo ali, ó Porto de Galinhas Pertinho, gente Você pode ir caminhando Pela beira da praia Lá no Calçadão Logo na entrada Do lado do Porto de Piranga Tem um rapaz Aquela aluga bikes Bicicleta Você pode fazer como eu fiz Você vem aqui pela pista lá Pelo asfalto Pedalando e pode voltar aqui, ó Pela beira da praia Até o centro de Porto de Galinhas Pertinho Você vai dar uma caminhada Bem legal Ou você pode ir também Por dentro lá do Coqueral Com a sua bike Eles fazem aquele passeio Lá de paramotor Aí na aba dos vídeos Tem lá, entendeu? E eu vou mandar um alô Aqui para os meus amigos, né? Os amigos do canal Ok? Vou ali para a sombra ali Que eu estou assando aqui O sol está top Top O sol está top E essa vista aqui, ó Vai para o meu amiguinho Enzo Enzo de Minas Gerais Que esteve na minha barraca ontem Esse abraço vai para você Meu amigo Enzo Esse alô vai para você Essas imagens Vai para o meu amigo Enzo Beleza? Família de Sully Bauru, São Paulo Vitor Hugo Vinícius E a Lígia também De Bauru, São Paulo Vou mandar essas imagens para você Esse alô Obrigado, viu? Esteve lá também na minha barraca ontem Me prestigiar Fico muito feliz, gente Se você tiver aqui em Porto de Galinha, gente Dá um pulinho lá na minha barraquinha Só para dar um oi, entendeu? Vê meu trabalhar Meu artesanato É onde eu tiro meus sustentos Ok? Um abraço também para o meu amigo Ricardo Ricardo Miranda E Sulamita do Rio de Janeiro Ricardo Miranda e Sulamita do Rio de Janeiro Vai ser alô para vocês aí Meus amigos Esse salve Muito lindo, gente Essa imagem, ó Top demais, hein? Top, top, top Amigo Everaldo De pedras Pedras de fogo Na Paraíba, meu amigo Everaldo De pedras de fogo Na Paraíba Vai ser alô para você aí Meu amigo também, viu? Curta essas imagens aí, ó Aqui é a Praça de Maracaípa, amigo Estou pertinho de Porto de Galinhas Ali, ó Ali já é Porto de Galinhas, ali, ó Pertinho, pertinho, pertinho Um alô também para o meu amigo Odilei Venâncio Venâncio Moraes De Rondônia Eita, amigo Esse salve Vai para você aí, ó E essas imagens aí também Vai para você, ó Meu amigo Odilei Venâncio Moraes Tem meu sobrenome também Tamo junto Deve ser parente da gente, meu amigo Um alô também para Rodrigo Maia E família De Jatai, Goiás Vai um alô para você, meu amigo Ok? Vamos ali mostrar a praia E mandar mais alguns alôs aqui Que eu vou lembrando aqui Para os meus amigos que acompanham o canal E você, amigo Já se inscreve aí Porque o canal da gente é esse aqui Eu vou mostrar para vocês aqui O sul do Pernambuco E essas praias aqui, gente Porto de Galinhas Todas as praias aqui Faz parte de Porto de Galinhas, né? Que você vem para Porto de Galinhas Acabar conhecendo outras praias Vem um pacote junto para vocês Vai também um alô aí para o meu amigo Pantaneiro De Cuiabá Manuel Galvão Aquele abraço, meu amigo Olha esse mazão aí Para você vir Dar uma passadinha aqui Em Porto de Galinhas e conhecer Esse mazão que temos aqui Litoral sul do Pernambuco A praia mais top de toda a galáxia Nailton Bastos Nailton Bastos É o canal lá de Caldas do Jorro Na Bahia Meu amigo Nailton Bastos O canal mostrando lá, gente As Caldas do Jorro As águas termais Lá na Bahia, meus amigos Vai esse abraço para você, meu amigo Vai também um alô para o meu irmão Meu querido irmão O Frank Rebouças Que tem um canal lá O Frank Rebouças Segue lá o canal dele Fique por dentro de tudo O que acontece no Rio Grande do Norte Valeu, gente Gente, eu vou ali na frente agora Para mostrar para vocês Um ponto legal Onde o pessoal tira a foto lá Beleza? Vamos que vamos Sim, gente Antes de eu ir ali Quando eu falei Onde tem um coração bem legal De você fazer umas fotos Quando você vem aqui Com o seu passeio de bug Quero só dar mais uma Mostrar mais um pouco a vocês Como é legal esse espaço aqui Ele é bem aqui no centro De Maracaipa, entendeu? Vem bastante gente Com seus home Motorhome, né? Chique, gente Tem uns chiquermos aqui Em vários lugares do Brasil E até alguns de fora do país Olha lá Um espaço bem legal O pessoal monta ali Suas barracas, entendeu? Bem show, gente O pessoal fica tempos e tempos Aqui, meses Tem carro que está aqui há meses, meus amigos Tanto o cara dorme dentro do carro Como dorme na barraca É seguro, está vendo? A presença aqui da guarda municipal Sempre aqui Próximo da praia Você pode pescar É um tipo de turismo diferente, né? Eu acho muito bacana Queria eu ter um Uma nave dessa aqui, ó Para fazer esses passeios aqui Essas viagens com a família Muito, muito bacana Muito show, né? Com certeza Então vamos lá na frente Vou mostrar para vocês, viu? Olha lá como é legal, gente Aí os passeios de bug Trazem vocês aqui, ó Ali paralelo a praia Tem outra estradinha Está vendo? Outra estrada ali Que você pode de carro Aqui vai os bugs No meio desse coquiral aqui Aí lá na frente Tem uma estrutura Que eles fizeram lá Fica bem bacana, entendeu? Para você tirar uma foto Bem top Vem após, galera Não deixa de vir aqui não, gente É pertinho, viu? Pertinho do centro Ali está chegando já, ó Essa barquinha aqui, gente Onde o cara faz o O passeio de Paramotor, né? Ele também aluga o quadriciclo E você faz esse rolê aqui, ó Esse rolê que os bugs fazem Você pode fazer aqui Num quadriciclo Gente, desculpa as imagens Porque é tremor, né? Eu sei que Eu gravo o celular com a mão Segurando com a mão Para ficar perto aqui Da minha rostra aqui Para sair o áudio legal Para vocês, né? Imagem bike agora, gente Mas é isso aí O legal é isso aí Trazer Algo daqui de Porto de Galinhas Para vocês Porto de Galinhas região Aqui a galera Organiza você Para fazer as fotos Que é bem legal Onde aquele bug Está parado ali, gente? Tem um coração gigante E daí O cara ali em cima Chama de drone humano E daí eu vou me buscar Tava novinho aqui, ó O drone humano, gente Aqui embaixo tem um coração Com a bandeira do Pernambuco Com a bandeira do Brasil Aí o bug para ali No centro desse coração E eles fazem umas fotos, gente Top Fica lindo, lindo Olha o cara lá em cima Outro ali, ó Olha como que fica Esse foi o passeio de bug Aí, ó Galera para aqui no meio Faz essas fotos aqui Bem legal Então, gente Vale a pena É uma diversão É algo mais aqui, né? Curtir galinhas e região Para você se divertir Curtir aqui Suas férias, gente Sua folga Vem para Porto de Galinhas Litoral sul do Pernambuco E vai valer muito a pena Beleza? Então, gente Forte abraço aí Até Os próximos vídeos Se Deus quiser